Fala galera do meu canal, estou aqui hoje na média inauguração da Praça J.J. da Seabra em Itaperapa. Então, vamos curtir um pouquinho do show e roda a vinheta. Tom Produções, a marca do sucesso. Fala galera, está brincando na areia, tem um parquinho aqui que a criançada brinca e tem muita coisa legal. Vamos curtir um pouco do show, depois eu faço para vocês verem tudo, tem um pouquinho aqui na praça, J.J. da Seabra em Itaperapa. Vamos para o show, vamos curtir, é muita gente, vamos tentar chegar o mais próximo do palco aqui. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te pateu da música que você quer cantar, bom. Que é uma música que você quer cantar. O amor de Deus está na minha vida, este nome é cultura, para todas as seguidas, me ensinar em santidade, quero amar somente a Ti. O amor de Deus está na minha vida, este nome é cultura, para todas as seguidas, me ensinar em santidade, quero amar somente a Ti. O amor de Deus está na minha vida, este nome é cultura, para todas as seguidas, me ensinar em santidade, quero amar somente a Ti. Então, Deus está na minha vida, este nome é cultura, para todas as seguidas, me ensinar em santidade, quero amar somente a Ti, amarei. Todo mundo cantando com o cantor Lázaro aqui na Praça J.J. Você que está do lado de alguém que está afastado, quero lhe pedir pra você dar um abraço nessa pessoa que está afastada. Um abraço dela e agora levando a alma pelo menos uma vez assim que a gente conhece. E assim foi o show de Lázaro da inauguração da J.J. A C.J. Volta pra Jesus, volta, volta, volta! A C.J. A C.J. A C.J. A C.J. A C.J. Eu calculo mais de 100 pessoas voltando pra Jesus e se atrasando pra Jesus. Vem, galera! Vem! 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 I.J. Vem! Acesse o nosso site www.fema.org E assim está terminando o show de Lázaro Com muito som bacana E assim está terminando o show de Lázaro E assim está terminando o show de Lázaro E assim está terminando o show de Lázaro